E aí é um carro pra brincar, tá? Ele tem quantos cavalos hoje? Hoje ele tá com 1.100. Nossa, e esse é pra brincar? Olha o tanto de gente que tá atrás do GTR. E aí, rapaziada, comenta aí quem que vai ganhar. Felipe ou o Lucas, mano? Tomar pra um tração dianteira, velho. Depois dessa eu vou calar a boca sair andando. E você não. Chegamos como? Você é louco, velho. Pô, essa porta tem duas marchas pelo jeito, você viu? É, porque demorou pra caralho pra trocar, né? É, porque é calmo. Pô, mas ele empinou pra sair. Deu uma empenadinha pra sair. Nem a pau. É, mano, você é louco. A minha cabeça também empina, isso não é? É verdade. Mil cavalos, né? Inclusive, empinou, bati a cabeça, fiquei duas semanas no hospital com hemorragia cerebral. Fora, caralho! Cabeça, porra! Cabeça, porra! Cabeça, porra! Vamos lá, vamos lá. Tá bom, não feche, que eu fiquei surdo agora, mãe. Bora! Bora pro chão, porra! Tá saindo da jaula o mostro, porra! Entsc krypto, meia. T學es Subtitulado Tocque-loss Cinco de trast-favos Tocque-loss Tocque-loss Rapaziada, dá um ligue nesses dois Camaros, mano Três Camaros, porque tem aquele ali também, ó E olha o tamanho dessa turbina, meu irmão Absurda, velho Caralho, borracha, mano Caralho, borracha, 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 borracha Caralho, borracha, borracha Caralho, borracha, 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 borracha Mano, dá um ligue Que absurdo Capozinho de carbono Esse aqui eu acho que Anói Mas olha O tamanho dessa turbina Já já o cara vai explicar pra vocês Mas olha isso, cabe uma mão Não, é bem maior que a minha mão Que absurdo E aqui, camaruzinho Antigo Esse aqui é super charge Não tenho certeza Eu não tô conseguindo ver a turbina Lindo Fala Leandro, beleza? Tranquilão, prazer, sou o Japa Sou trabalhando do Brasil Mano, eu vi esse camaro correndo Que absurdo, primeiramente o tamanho da turbina O que esse carro tem Esse é um camaro 2012 É um motor LS Do carro mesmo Single turbo Que é uma turbina só E é um carro preparado pra arrancada Tem um câmbio TH400 E é um carro pra brincar Não é um carro que De competição É, a gente tem um outro de competição mesmo Esse aqui é um carro Mas é um carro que vira um tempo bom Com uma faixa de 58, 59 Nossa, tá ótimo 61 E 91, 92 Nos 400 metros Da hora Ele tem quantos cavalos hoje? Hoje ele tá com 1100 Nossa, e esse é pra brincar? É pra brincar Caramba, a última competição tem quantos? 2,5 Nossa senhora, é coisa pra caramba Além desse camaro Tem todos os vídeos Tem todos os vídeos Só tem o capô Que é o capô de fibra Mas nada O restante é todo do carro ainda Original Da hora E eu vi também que tem esse camaro laranja aqui, né? Esse já é um carro original É original? 100% original Tem banco, ar-condicionado Tem tudo Caramba Ele é turbo também Turbo Aquele tem 1.020 de roda 1.020? É Caramba, velho Daria uma briga boa dos dois na pista, né? É, só que aquele lá pesa 1.800kg Esse aqui pesa 1.600kg Nossa 100kg de diferença Pesas potência Faz uma diferença da pega na pista, né? E esse outro aqui é o quê? Esse aqui é um Supercharger Supercharger? É, ele é uma mecânica LS também Com camaro 71 Com uma mecânica LS Supercharger Que da hora, velho O ronco desse carro aqui é absurdo na pista, velho É, esse carro E o borrachão que ele faz, então Nem se fala, né? É, esse carro é bem bacana Mano, vocês têm Instagram? Tenho Arroba Germ Street Cars Da hora, rapaziada Tá marcado o Instagram deles aí Os caras têm umas naves insanas E vão aparecer no vídeo, né? Obrigadão, mano Valeu Obrigado por ter explicado aí Tamo junto Rapaziada Olha o carro que tá no rolê hoje GTR do Malgarise Mais forte do Brasil Mais rápido até agora no Brasil E é coisa linda Tá bom? Quanto você vai me falar os detalhes desse carro aqui, hein? Pro vídeo É uma entrevista É Mostrando cada detalhe do carro Vamos lá Já, hoje, hein? Agora? Hoje não passa Agora não Você vai puxar a primeira? Agora eu vou comprar uns bagulho aqui, mano Agora eu vou fazer uma mágica aqui, mano Você vai puxar quantas? Mas sabe? Sabe quantas vai puxar? Eu vou dar uma tua passada Vou passar agora com tudo que dá Deve passar uns 270 no final Demorou Quando você terminar de passar A gente põe um pouco a água Olha isso Quando que você vai imaginar Ver um carro desse no Brasil? Mano, olha a porta lá de carbono Escapamento Delete Tá lá embaixo O tamanho desses pneus É absurdo esse carro, mano Absurdo É isso A chance? A chance É Deus Isto Vitamina No 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 Oh, 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 oh. Rapaziada, eu fui descansar um pouco no carro Quase do sol, mas agora chegou a hora O GTR mais forte do Brasil Andando no mapa mais fraco dele Dá 1400 cavalos de roda E ele falou que dessa vez ele tá começando A perder o medo de acelerar Porque essa pista aqui tem históricos Grandes de acidente de gente rodando E tal, porque acaba não gripando Se você roda na full power Por exemplo, você tem espaço pra rodar E parar o carro e voltar Aqui você dá no muro Agora ele vai correr, a gente pegou uma puxada dele Mas ele saiu bem devagarzinho e tal Agora ele falou que vai puxar de verdade Não, mas mesmo ele puxando devagar Ele deu 270 Devagar, 270 por hora O GTR passa a 272 mais ou menos Não, pera Que? Pô, na moral Sabe o que essa cena tá me lembrando? Não O GTR dele branco aqui, ó Na mesma No mesmo lugar Quase rodando De noite Coloca o take pra galera ver Fechou Olha o tanto de gente que tá atrás do GTR Puta merda Vai tomar Que isso, viada? Eu fiquei surdo, viada Pô, tentei gravar, não consegui Foi o melhor carro até hoje Só passou Não, pera Como é? Reflete aí Passou Aqui, ó Isso aqui é o perrengue chique Quer dizer que você vai abastecer o carro agora Mais puro álcool Larga a mão do meu homem É verdade Caralho O malgarista tá precisando de uma mangueira Ele falou que uma pequenininha pode ser usada Então se você quiser impressar a sua Vai tomar Ô, o cara O cara gasta milhões no carro E não tem dinheiro pra pôr combustível, velho Mendigo do caralho Aí, rapaziada, ó Agora o malgarista vai falar um pouco sobre o carro Tem uma galera no canal que já conhece o carro, mas A galera nova aí não conhece Malgar, fala pra gente o que tem nesse carro O que você fez? O que não tem no carro? É verdade Mano Basicamente O carro é um motor original do GTR Só que com o Stroker O motor original é 3.8 Com o Stroker pra 4.1 Então foi colocado pistão, biela, vira, tudo Troca O bloco reforçado Kit de turbina, shona Que equivale a 1.40 de tamanho Gigantesca É, mais ou menos Não é tão grande assim Poderia ter que colocar maior Mas eu gostei dessa turbina Então ficou ela É Coletor de 12 bicos Entendeu? Apesar disso aí da alfa coletor Mas não é alfa, é alfa É só um coletor de alfa Coletor de 12 bicos Eu não uso 12 bicos Só uso 6 Caramba Porque tá sobrando Eu tô com sobra de combustível Então não tô precisando de alimentação Mais alimentação Verdade, tem umas bombas no porta-malas ainda também Tem a parte de alimentação do carro Olha o tamanho do pneu que ele usa Parte de alimentação 6 bombas Aqui é tudo pra bomba, tá? A bateria, o cash tank Tudo pra bomba Da hora Rapaziada Mano, pra falar sério Vocês teriam coragem de fazer um projeto desse aqui? Mano, isso aqui não é só suspensão em roda Isso aqui é tudo, mano Capô de carbono Portamaço de carbono As bombas aqui Pneu de arrancada Potência É tudo, velho Absurdo O que mais? Verdade, o escapamento, cadê? O escapamento? Vamos para a próxima pergunta Qual é a potência do carro? A potência do carro Não, dá uma olhada lá Olha lá aquele Olha aquele rapaz Você que não é o artista aqui Cadê você? É o Dubai? Seu bosta Cadê você trabalhando? Seu preguiçoso Potência do carro Potência do carro 1500, 1600 roda 1600 roda? Tem potencial pra mais? Tem potencial pra mais Um pouquinho mais Golinho mais Mas eu também Golinho só, né? Verdade E a última puxada que você deu aqui Você sabe quando você passou? É A última eu fiz um launch, né? Só que aí eu... Porque com medo de quebrar, óbvio, né? Porque é um carro meio forte Não é um carro pra fazer tempo Entendeu? Não é pra 400 metros Não é É um carro de meia milha Um carro pra velocidade de meia milha Eu já passei a 340 Nossa, é louco Eu quero chegar nos 360 Que é o que eu fiz um carro pra isso Você é louco? Aqui eu fiz um launchzinho Pra ver o tempo do carro e tal Então eu puxei com... Acho que com 1200 cavalos Né? Com medo de quebrar e tal Foi mais safe Aí passou a 2,66, né? Nos 400 metros 2,66 A primeira foi 2,69 E a segunda não veio É, mas agora com um pouquinho menos de potência 6,5 de tempo Nos 200 metros E 9,5 nos 400 metros Caramba Passou bem, pô Passou bem, é Não é pra isso, né? Não é pra isso Fiz agora um testezinho Só pra... Só pra galera aí curtir e tal Da hora E você pretende fazer alguma coisa a mais no carro Ou você declara concluído o projeto? Declaro concluído o projeto Pai, agora é só curtir o carro, japonês Ah, assim que é bom Chega de gastar com esse carro Olha aí, ó Agora é só aqui Agora é só álcool Só álcool pra dentro nele Pode falar É metade pro carro e metade pra você Por isso que tá lotado Não, eu não bebo mais Eu não tenho idade pra beber mais, né? Bom, hein, Cigatão Obrigadão Tchau, japonês Rapaziada, ó Instagram do Malga tá aí Vamos gravar Aqui tá aqui, ó Filipão da AutoSuper Pra quem não sabe Essa C63 era amarela Olha que da hora que ficou Mano Ele tá gravando, velho E aí, bonitão? Você tá bom? De boa, rapaz? Vai que tá tranquilo, de boa? Mano, que mudança que você fez aqui, hein? Não, não Eu nem reconheci, velho Não, não, é Por enquanto eu só tirei o adesivo Dei uma guaribada porque arrancou a tinta, né? Aham De janeiro eu pinto, cara Mas você mudou alguma coisa de performance nela também? Não, eu tô com as rodas da Passat e fiz uma pinha lá no ACF, né? Da hora Põe o quanto, mais ou menos? 411 Nossa, tá tesão 411 E eu vi que vocês vieram com o Jetta também Vamos dar uma puxada, o Jetta tá lá, ó Vocês vão puxar os dois juntos? Vamos dar uma puxada agora Ah, da hora, então Vou gravar lá Pô, esse capô de carbono ficou bonito, hein, velho? Ah, é só pra fazer graça Ele tava feio Arrancou tudo a tinta, mano É foda Valeu Valeu Nossa senhora E aí, rapaziada Comenta aí Quem que vai ganhar Felipe ou o Lucas, mano? Vamos ver Mano, o Lucas deu 182 por hora de Jetta O Jetta em velocidade deu pau numa C63 Turbina autoavionics Tá cheio O Lucas deu pra fazer graça o o o o o o o o quebração tomar contração dianteira o 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